Salve, salve galerinha, beleza? Bom, é a gente aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu quero falar sobre Stranger Things Eu sei que eu lancei um vídeo ontem, se eu não me engano Pra você que estiver vendo esse vídeo, né, hoje Lancei ontem Um vídeo falando que a Netflix não se resume só a Stranger Things Tá rolando aí um vídeo promocional, né, um teaser, um trailer Que eles fizeram do ano passado, da Xuxa Falando, né, que ela recebeu a carta da mãe de um baixinho Que por incrível que pareça era a Joyce Falando que ela tinha perdido o filho dela, o Will, né Que aí ela manda até a foto do Will e tal Então assim, eles fazem uma zoeira, né A Xuxa só pergunta, pô, será que ela comprou minha boneca E aparece a boneca lá amaldiçoada até ela No final do vídeo ela até fala Pessoal, vamos ouvir meu disco ao contrário e tal Então assim, eles pegam essa sacada do mundo pop aí Tipo, do Brasil principalmente, eles pegaram Pra fazer um vídeo promocional pra levar a gente a assistir Cara, eu achei uma sacada muito boa Eles já tinham feito alguns também, por exemplo Do Orges The New Black com a Ines Brasil Mas o que eu tô pra falar hoje é sobre o vídeo desse ano Do Stranger Things, né, a chamada promocional Além dos vários teasers que saíram Eles lançaram também uma Chiquinha Chiquinha de Chaves, gente A Maria Antonieta de Las Nieves A eterna Chiquinha Eles lançaram um vídeo dela no lugar da Eleven Cara, muito engraçado Até porque traz uma sensação de nostalgia Porque a voz que tá na dubladora É a dubladora original aqui do Brasil Então tipo, todos os três jeitos O choro O modo de falar do pai Que ela considera o doutor aí como pai Cara, tá muito bom Tem aquele pois é, pois é, pois é Cara, assistam Eu recomendo Eu não vou colocar muita coisa aqui Pra tentar tomar menos strike possível, né Mas se vocês puderem Eu vou deixar o link aqui do site mesmo Do Netflix Brasil Do link do YouTube do Netflix Brasil Pra vocês darem uma olhada, galera Espero que vocês tenham gostado Aí curtam, compartilhem E ó A gente se vê na próxima, galera Fui